Você já pensou se uma sombra tem o poder de te pegar e te arrastar pelo chão? Pois no verdadeiro e falso de hoje eu vou trazer esse vídeo pra vocês. Eu sou o Ricardo Rezende e este é o Obscuro Notícias. Antes de começar o que muitos de vocês já estão gostando bastante, os salves do dia. Vamos começar com o Vini Alves, um salve pra você. Master Games de Bulgri, Minas Gerais, um salve pra você também. José Ítulo que também tá com a gente aqui no Obscuro Notícias. Foxy G Terror, salve pra vocês. E o Sr. Fat. Então galera, muito obrigado por acompanhar o Obscuro Notícias. E estamos naquele bloco que eu recebo o vídeo, não tem muita explicação, por mais que você pesquise na internet e vocês tirem as próprias conclusões. Lembrando que tem um card aqui em cima que vocês podem votar se vocês acreditam ou não. Vamos dar uma olhadinha então nesse vídeo e já retorno com vocês. Se inscreva no canal e não se inscreva no canal. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto